Na favela Guaporé, em Brasipina, há nove meses, um grupo formado por policiais, civis e militares expulsou os traficantes locais e mudou a rotina na comunidade. A reportagem é de João Pedro Barrocas. Homens armados vigiam cada rua da favela. Binóculos e radiotransmissores são usados para controlar todos os acessos à comunidade. Dois elementos num voiais branco, passando aí em frente à rua 12. Aqui não é tolerado o comércio ou mesmo o consumo de drogas. A vigilância é constante. Câmeras de vídeo monitoram os pontos estratégicos 24 horas por dia. A comunidade, que tem 50 mil moradores, era dominada pelo traficante Lorde, que comandou o ataque ao ônibus 350. As marcas dos tiroteios entre quadrilhas rivais ainda estão por toda a parte. Este carroceiro foi atingido por uma bala perdida em 2003, durante uma troca de tiros entre bandidos. Ficou paraplégico. Era muitas guerras que tinha, entendeu? Graças a Deus que hoje, você pode ver que muita criança hoje vive brincando, se chegar aqui mais tarde estão brincando ainda. A milícia tem práticas assistencialistas. Distribui cestas básicas, comprou duas grandes caixas d'água e ergueu um muro para evitar invasões. A melhor vida que nós passamos aqui é depois que esses homens vieram para cá. Os integrantes rejeitam o rótulo de milícia e negam que o pagamento da taxa seja obrigatório. Não tem esse negócio de pagar. As pessoas, tem todas as pessoas que moram aqui, elas se sentem bem e por isso vai na associação, dá uma pequena taxa que, poxa, tem água, tem luz, tem carteiro, tem as pessoas que trabalham no esgoto, enfim. É o serviço geral e sabe que tem que ter um dinheiro para cumprir todas essas necessidades. São moradores da comunidade que não aceitamos mais, banimos o tráfico daqui. A gente não aceitava mais viver do jeito que estava vivendo, todo mundo sendo humilhado. Teve a chacina de 13 mortos, queimaram o ônibus, o 350, várias coisas, mais atrocidade aqui dentro, atrocidade, coisa que foi noticiada mundialmente aí, o que acontece? A gente só vem reintegrar o que é nosso, o que é da comunidade. A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado divergem sobre o número de milícias em atuação na capital. O gabinete militar do município diz que 55 comunidades são dominadas por estes grupos. Já a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria Estadual de Segurança admite uma presença bem maior, 92 favelas. E um dado impressionante, em menos de dois anos, o número de milícias cresceu 120%. No momento, a Polícia Civil investiga a ação dos grupos em pelo menos três favelas, Praia de Ramos, Roquete Pinto e Kelsons. O objetivo é apurar denúncias de que os moradores que não aceitam pagar pelo serviço, vêm sendo ameaçados de morte. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas ouvir a população sobre esse assunto tão polêmico. O que o povo acha da ação das milícias? Eu sou a favor, porque como o Governo não faz nada, alguém tem que garantir a segurança. Se a Polícia não manda, se o Governo não manda, as milícias mandam. Não concordo porque é o seguinte, que eu já pago imposto demais. O policial tem que trabalhar e já ganha pra poder nos dar proteção. A população já tá refém dessa violência, ainda tem que pagar por segurança, né? Isso faz parte do dever do poder público, da segurança às pessoas. Dever do poder público, nosso direito. E as milícias, elas cresceram nas comunidades carentes por ausência do poder público. Hoje, eu tenho uma certa preocupação, uma certa ressalva em relação a isso. E o dia que houver uma divergência de opiniões? Elas não estão mais só nas comunidades, estão nas ruas da Zona Sul, nas ruas da Zona Norte. Eu preciso ver o Governo, não só Municipal, os Governos Municipal, Federal, Estadual, todas as esferas trabalhando pra gente resolver esse caso. Obrigado.